Olá, tudo bem? Então é o seguinte, eu sempre vou tentar trazer o máximo de novidades pra gente poder ter saúde. Quando eu estive aqui na Suíça, eu ganhei de presente esse aqui, ó. Alça. É um papelzinho pra você testar o pH da tua urina. Então você pega a primeira urina do dia, deixa sair um pouco, aí você só molha ele. Se você comeu alimentos de origem animal, processados, alimentos ácidos, o líquido do seu corpo vai estar todo ácido, formando um terreno biológico ácido, bom pra fungos, bactérias, vírus, envelhecimento e várias outras coisas. Se você tá comendo frutas, legumes, verduras, vegetais, não tá usando óleo na alimentação, óleo adicional, óleo de... qualquer óleo que vem num vidro numa garrafa. Vem 100 fitinhas, certo? Custa como 8 euros. Aí você vai lá e você faz o seu xixi de manhã. Aí se ficar dessa cor, comer um leite condenado, comer comida processada, comer fritura, então, né? O seu corpo vai ter que gastar tanta, 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 tanta energia pra chegar aqui de novo. Agora, se você comer frutas, legumes, verduras, ele vai estar sempre aqui, num pH 7.4. Eu sei porque eu já fiz o teste, a minha amiga Tereza lá da Suíça, ela fez o teste, a gente faz 100 vezes, durante 100 dias, 100 semanas, não importa. Então, eu vou provar pra vocês. Ontem, só comi comida 100% alcalina, vegetariana, natural, integral. E aí, olha a cor que ficou. A cor... 7.4. Se você pegar esse mesmo papel e ir lá no seu pai, na sua tia, na sua avó, naquele irmão que fala assim, não, não tem problema, é só um ovinho, é só um leitinho, é só um queijinho, é só um peixinho, é só um leite condensado, é só um pouquinho, é só um pouquinho, é só não tem problema, não é muito radical. E você vai lá e faz o teste com ele. Você vai ver, vai ficar amarelo, ácido. Entendeu? Então, isso forma todo um terreno biológico, você pode ver isso já, algo bem estabelecido cientificamente, fisiologicamente, na medicina, na nutrição. Então, você escolhe como vai ser o pH do seu corpo, você escolhe. Então, eu tô tentando mostrar que é possível, na minha vida, porque tem que tornar, ai, novos, pois, praticantes, e não somente ouvintes, enganando vocês e todo mundo. Por isso que a gente, se vocês quiserem, eu arrumo esses papeizinhos pra você, mando trazer, a gente compra. Existe um capítulo do livro Saúde Noir Cru, o alto custo da acidez, ó. Formação óssea reduzida, perda de reservas de potássio e magnésio, tendências à hipertensão e inflamações. Aí tá com dor, tá sempre com dor, diminui a absorção de minerais pelo organismo, diminui o iodo, cálcio, potássio, sódio, magnésio, cobre, ferro, zinco, maior perda de massa muscular devido à desintegração de proteínas. O aminoácido glutamina passa a ser usado na restauração. Diminui o metabolismo das proteínas. Na dificuldade de reparação de células tecidos. Irritação do trato urinário, que aliado a um próprio reparo de tecidos, podem gerar mixão frequente e dolorosa. Fica velho mais rápido, devido ao cúmulo de resíduos de produtos ácidos. Aumenta a produção de radicais livres, consequentemente dores e inflamações. Aumenta o risco de formação de cálculos renais. Fica inchado, fica pesado, fica cheio de líquido. Diminui a capacidade de realização de exercícios de alta intensidade. Aumenta a acidez da boca, levando ao desequilíbrio das bactérias orais e, consequente, aumenta as cáries e doenças periodontais ou da gengiva. Menor produção do composto trifosfato de adenosina, conhecido pela sua sigla inglês ATP. Menor produção de ATP gera fadiga. Quanto mais ácido o organismo se torna, mais presente e intensa será a fadiga. Baixa imunidade, pois a defesa imunológica, o mecanismo de reparo do corpo, opera com maior eficácia em uma faixa de pH, levemente alcalina. Até o seu sistema imunológico vai funcionar fácil, por isso que passa um ano, dois anos, dez anos e você nunca está doente. Porque você não destrói o teu corpo todo dia com um refrigerante, bota um leite e volta. Pega carne e volta. Porque você tem que usar todos os seus minerais, todo o seu sistema para restaurar essa bagunça que você faz aqui todo dia com farinha branca, açúcar branco, arroz branco, óleo, gordura, fritura, mesmo se você for fritar a cebola e o alho, naquele óleo já era, ficou tudo ácido. Então, refoga na água. Inflamação crônica leva a uma série de doenças como artrite, bronquite, colite, problema de pele com eczema e urticária. Dá para ficar dias e dias, dias e dias e dias falando. Envelhecimento precoce. Eu não trouxe nem roupa aqui para a Europa, eu trouxe só livro. Não é brincadeira, meu, tentando, tipo, fazer a coisa funcionar. Aí a pessoa fala, mas não sobra nada para comer. Ó, testando o seu pH, é possível testar o pH, né? O livro aqui ensina formas, né? Ó, a digestão e o pH, tipo, tudo é o pH. Aí o que faz para ficar ácido? Tudo de origem animal, ó. Carne, aves, peixe, fruto, ovo, derivado do leite, especialmente queijo, carne. Por isso que a gente jamais deve colocar queijo no estômago. Está escrito. Já faz 150 anos que a gente sabe disso. Hambúrguer, salsicha, presunto, linguiça, nuggets, bebida, vodka, whisky, champanhe, vinho, chá, mate, refrigerante, café, milkshake, qualquer coisa, chocolatado, mostarda, maionese, ketchup, vinagre, né? Biscoito, bolacha, arroz branco, macarrão branco, né? Só que a pessoa fica assim, ai, não vai sobrar nada para comer. Não. Deus, ele já deu abóbora, abobrinha, selga, grião, alface, almeirão, batata, batata doce, berinjela, beterraba, brócolis, cará, cenoura, chicória, chuchu, coentro, cogumelo, couve, couve-flor, espinafre, gengim, brinhame, gioló, manjoquinha, machi, chinavo, pepino, pinhão, quiabo, rabanete, repolho, rúcula, salsinha, salsão, tomate, isso é tudo alcalino. Espinafre é super alcalino, todas as frutas, ó. Laranja, limão, tangerina, mexerica, abacaxi, acerola, ameixa, caju, cidra, jambo, jabuticaba, kiwi, marmelo, caqui, carambola, goiaba, maçã, manga, maracujá, morango, pera, pêssego, uva, banana, figo, mamão, cana, melancia, melão, só não vai misturar, gente, tudo no mesmo prato. Amêndoas, amendoim, avelã, castanha, castanha do Pará, castanha do Brasil, gergelim, linhaça, arroz, arroz selvagem, aveia, lentilha, soja, tofu, queijo de soja e outros, chá de ervas em geral, sem ser cafeinado, suco de fruta, suco de vegetais, leite de origem vegetal, amêndoas, aveia e outras, estévia, açúcar mascavo, melado, mel, se não for puro nem processado, se for puro eu não uso mel. E dá pra ficar horas dizendo tudo que é alcalino. Então, a gente tá tentando dar a base fisiológica da coisa. Aí você, com a sua sabedoria que Deus te dá, que se faltar, você pede que Ele dá de graça pra todo mundo que pedir, aí você vai entender. Então, a gente tá tentando dar a base fisiológica da coisa.